Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva e sintam-se muito acolhidos Em todas as nossas orações Nesta terça-feira, dia 18 de outubro, é dia de São Lucas São Lucas evangelista, missionário, autor de um dos evangelhos, dos atos dos apóstolos Evangelista do amor, da misericórdia divina Ele que descreve Jesus como amigo dos pobres, das mulheres Lá nos atos, traça o retrato da igreja que persevera no ensinamento dos apóstolos Na caridade fraterna, na fração do pão, na oração Então imitando o seu exemplo, anunciemos cada vez mais o reino glorioso do Senhor Que o seu exemplo é-se um convite a nos aplicarmos com zelo, com caridade Ao anúncio do reino de Deus E o evangelho desta terça-feira, dia 18 de outubro de 2022 É o evangelho de Lucas, o capítulo 10, versículos do 1 ao 9 Naquele tempo, o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois na sua frente A toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir E dizia-lhes, a messa é grande, mas os trabalhadores são poucos Por isso, pedia ao dono da messa que mande trabalhadores para a colheita Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias E não cumprimenteis ninguém pelo caminho Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro A paz esteja nesta casa Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele Senão, ela voltará para vós Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tivere Porque o trabalhador merece o seu salário Não passeis de casa em casa Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos Comei do que vos servirem Urai os doentes que nela houver e dizer ao povo O reino de Deus está próximo de vós Palavra da salvação Glória a vós, Senhor O reino de Deus está próximo de vós Meu querido, minha querida Neste evangelho tão especial de hoje, dia de São Lucas, evangelista, missionário Jesus diz Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita Podemos, então, afirmar que o Senhor está pedindo ao Pai Que o envie em cristãos para evangelizar todo o povo que ainda está sem pastor pelo mundo afora E, melhor dizendo, aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus Desconhecem o caminho da salvação A esperança de Jesus A alegria do Pai É que sejamos discípulos fiéis ao nosso apostolado Que, mesmo nas dificuldades, devemos confiar Devemos transmitir esta mesma confiança Sem desanimar Sem vacilar Porque Deus é providência E, para evangelizar, nós não precisamos levar nada além do seu amor nas palavras Nas nossas ações de testemunho de fé que vem do Espírito Santo Devemos utilizar todos os exemplos deixados por Jesus Cristo Entrar desejando a paz Difundir o Evangelho, mas com a alegria do cristão Transmitir esperança Anunciar a boa nova Tudo com o objetivo De aumentar o máximo possível O reino do céu Agora veja, meu querido O Senhor, Ele nos chama Sim, nos chama para abrir um novo caminho E, por meio de nós, Ele deseja levar o amor do Pai ao mundo A nossa missão é muito importante Nós somos trabalhadores da Mestre do Senhor Nós somos missionários Podemos dizer que missionários do seu amor Ele nos envia, nos orienta Afim de que o nosso trabalho seja frutuoso Só que, não devemos nos perder no meio do caminho A nossa postura, como anunciadores da palavra Deve ser de prudência Visto que, na nossa trajetória Estamos sujeitos a enfrentar lobos ferozes Pessoas que estão a serviço do mal Porém, a confiança que tivermos no Senhor Nos fará vencer todos os desafios A nossa vida, o nosso dia a dia Deve ser um constante itinerário Que devemos percorrer Pois, a todo momento, em qualquer circunstância Nós encontraremos os doentes Os necessitados da paz Os carentes de amor De atenção A essas pessoas é que Jesus nos envia Ele nos dá a paz e providencia Tudo o quanto for preciso Para que a nossa missão tenha sucesso Por isso, não podemos perder tempo A hora é essa A hora é agora Talvez, nem precisamos ir longe da nossa casa Aí mesmo onde moramos Pode estar aquela pessoa que necessita tanto Está tanto necessitada De conhecer o amor de Deus E é assim, meu querido É assim, minha querida Que este lindo Que este importantíssimo evangelho de hoje Vai nos conduzindo É festa É festa de São Lucas O evangelista da mansidão de Cristo Ele é o apóstolo E apóstolo, em primeiro lugar É aquele que foi chamado pelo Senhor Designado por ele mesmo Com o propósito De ser enviado no seu nome E é Jesus quem lhe quer confiar a missão concreta O Senhor escolheu outros setenta e dois E os enviou Dois a dois à sua frente A toda cidade E lugar Onde ele mesmo devia a ele Portanto, o apóstolo Pode ter sido chamado até pelo Senhor Mas também depende totalmente dele O Senhor diz Não leveis bolsa Nem sacola Nem sandálias Não vos demoreis Em saudar ninguém pelo caminho Esta proibição de Jesus ao discípulo Indica acima de tudo Que eles deixarão em suas mãos Aquilo que é essencial para viver Veja que o Senhor que veste os liros dos campos Dá alimento aos pássaros Quer que seu discípulo busque em primeiro lugar O reino dos céus Que eles não devem ficar ansiosos Com o que comer Com o que beber Não vos inquieteis Os pagãos deste mundo É que vivem procurando todas essas coisas Mas o vosso Pai Sabe Que delas precisam Apóstolo também É quem prepara o caminho do Senhor Anunciando sua paz Curando os enfermos Manifestando assim a vinda do reino E a tarefa do apóstolo É fundamental também para a vida da igreja Porque dela dependem A futura acolhida ao mestre entre os homens E o melhor testemunho que podemos oferecer Na festa de um grande evangelista Daquele que narrou o anúncio da Boa Nova É fazer-nos cada vez mais conscientes Da missão que temos Da dimensão apostólica evangelizadora De nossa vida Amém? Muito obrigado você que me acompanhou na reflexão Até este momento Se for possível coloque hoje Logo abaixo nos comentários Senhor Jesus Tu és o meu pastor Que eu possa Senhor Sempre Ser um discípulo fiel Amém Muito obrigado pela companhia Não se esqueça O seu like O joinha no vídeo de hoje É muito importante Pois assim como você tem a oportunidade De acompanhar este evangelho De participar Mais pessoas também terão a mesma oportunidade Assim um grande abraço Que o Senhor sempre te proteja Que Ele sempre te ilumine E até o nosso próximo encontro Se assim Deus permitir E um ótimo dia Que Ele sempre te proteja Hoje Legenda Adriana Zanotto